É muito boa, Rádio. Casa comigo, merda. E as malas? As malas, a nossa princesa, vai buscar! Faz a força, faz a força! Estou hoje a comer. Eu vou tomar um banho. Já estava a ser rico, entende? Mente cá! Estou a falar sério! Estou a ver a luz! Chorava, chorava, chorava. Eu tolhava. Os amigos diziam que começavam a ler de sempre. Um belo conto de fadas da Disney. Oh, mãe! Você está fumando? Ninguém está com isso para a mesa. Não, não querem tomar isso para a mesa! Não! Oh, Michael! Viva daquela maneira única e deliciosamente perfeita. Aplausos! 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 Aplausos!